E aí, pessoas! Tudo bem? Como vocês estão? Vamos para mais um teste de produto de cabelo hoje. Vamos testar Salon Line. Estava com saudade já. Esse aqui, ó. Que é o brilho máximo. Cabelo com efeito verniz todo dia. Pó de diamante. Riqueza. Com Depantenol Irga para cabelos... Para cabelos opacos e sem vida. É uma linha especial para as lisas. Seja elas naturais, alisadas ou relaxadas. Veganos, sem parabéns, como a maioria dos produtos da Salon Line. Não testado em animais. Benefícios incríveis. Efeito verniz, hidratação profunda e brilho extremo. Vamos ver aqui. Não tem nada de diferente. É só aplicar e remover normalzinho. Mas vamos ver como é que meu cabelo vai ficar. O cabelo tá assim, ó. Bem bonitinho. Tá sujo, né? Desde que eu fiz o Botox. Né? Vocês lembram aí no último vídeo. Foi a última vez que eu lavei o cabelo. Mamãe, lábido! Então vamos, né? Perolado. Então, realmente... Vamos lá. Cheirinho gostoso, bem fraquinho. Já volto. Vou lavar. Meu cabelo está pedindo socorro. Mas, ó... Eu precisei lavar duas vezes pra poder sentir ele bem limpo. Com esse shampoo. Mas eu não posso dizer pra vocês em referente a... Ele não promete nada de maciez, não, né? É brilho sobre. Tá? Porque o meu cabelo realmente ainda tá bem delicado ainda por causa do louro. O condicionador... É bem molinho, né? Como vocês puderam ver, mal abriu. Já caiu. Cheiro bem semelhante, ó. Do shampoo. Eu achei. Bem parecidinho. Então eu vou lá passar o shampoo. Ô! Vou passar o condicionador. E já volto pra gente finalizar o vídeo. Ah! Eu vou secar o cabelo com a escova secadora, tá? Escova secadora. Não, é rotativo. Já volto. Voltei antes do esperado. Cara, eu tive que passar o condicionador duas vezes pra sentir meu cabelo bem macio. Mas como eu disse pra vocês, não sei se meu cabelo é muito parâmetro nesse momento. Ó. Eu não penteei ainda depois do condicionador, tá? Tá do jeito que eu tirei mesmo. Porque eu vou usar esse produtinho aqui, ó. Daí queria mostrar pra vocês também. É o meu liso extremo de frisante protetor térmico. O liso dos sonhos. Fios, protegidos e hidratados sem fris. De pantenol, água de coquelô e vera. Então eu vou usar ele. Tem que usar um protetor térmico, né? É mais. Acho que eu peguei muita coisa. Bem molinho. Quase não tenho estido. Ah! Ai, meu peço! Vou assincar e aí já volto. Vorti. Ainda não passei nenhum finalizador. Ó, esse é o resultado do cabelinho. Eu achei que ficou bem brilhoso, hein, gente? Eu curti. Ai, gente. O problema do louro é que eu quero passar um matizador todo dia. Porque ele começa a ficar um pouquinho mais amarelo. E aí já me incomoda. Eu acho que até mês que vem eu dou mais uma abertura nele. Se tudo der certo. Por isso que eu tô tendo que recuperar bastante ele. Mas, enfim. Curti, hein? Curti o resultado. Agora eu vou passar o seu antezinho ali. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí. Me diz qual é o produto da Salon Line que você mais gosta. Temos vários testes da Salon Line aqui no canal. Vai lá ver no... É, no destaque não, né? A louca. Vai lá ver na... Na playlist cabelos tem outros testes. Não só da Salon Line, mas como também de outras marcas. Hum... E é isso, gente. Se inscreve aqui no canal. Não se esquece. Beijo. Fui. Tchau.